Olá pessoal, tudo bem aqui com Andalê de novo? Tudo bem com vocês aí? É só trazer um vídeo para mostrar para vocês como vai ficar, fazer aqui o contrapiso, como é que vai ficar o andamento. Se você gostar do canal e o vídeo é útil para você, não esqueça de se inscrever, se dá um like, compartilhe com seus amigos, interage no vídeo, dê sugestão de vídeo, comente aí também como você está conversando com vocês aí. Aqui pessoal, vou mostrar mais um vídeo aqui, contrapiso, vamos fazer aqui. Está preparada a terra aí. Aqui desse lado aqui já está pronto. Essa aqui é uma terra de giz, uma terra muito resistente. Ela aqui é bem, ela está um esturrão no meio, é bem resistente. É terra mesmo, é pedra. Entendeu? Cuidado ela socada aqui para fazer o contrapiso, acertar por cima aqui. Dá uma camada de nelas por cima aqui para não ficar essas pedras apontando aí, não ficar apontando. Ribitado aí. Dá uma camada de nelas por cima aqui e faz o contrapiso. Vê, eu acompanho o terreno aqui, ó. Ficou descido. E acompanho o terreno aí, não tem segredo. Aqui pode estar usando a brita 1 para dar mais resistência. A gente não deve colocar a brita por baixo para fazer o contrapiso por cima, entendeu? Fazer o concreto para colocar por cima da terra aqui para grudar na terra. Não deve colocar a brita por baixo porque senão o contrapiso fica solto. De jeito que está aqui, já vem e joga um pouco de água aqui para grudar melhor. E joga aí o concreto por cima aí. Aí gruda. Olha aqui a brita que vamos usar lá. Areia, três carrinhos de areia aqui. Com carrinho de brita. Dá uma brita bem grande, dá bastante resistência no concreto. Ajuda o concreto a ficar fio. Pode estar até colocando um pouco a mais essa areia aqui, quase não tem pedra. Pode estar colocando um pouco a mais, entendeu? De brita. Se quiser, tem um carrinho de brita aqui, pode colocar um carrinho em meio. Porque é uma areia sem pedra. Ela não tem pedra. Entendeu? Bem limpa. Olha aí pessoal, o contrapiso aqui, ó. Tá rampa. Aqui nós fizemos valeta aqui, ó. Segurar contrapiso concreto. Pra passar o caminhão aí, máquina. Fizemos uma base aqui pra segurar o contrapiso aqui. A gente por cima aqui. Vai ficar... Arrampado. Vai ficar uma rampa aqui. 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 Bem feito. Resistente. A terra bem socada ali, ó. A terra boa de gizos. Três carrinhos de areia. Um saco de cimento. Um carrinho em meio de brita. Brita 1. Bem resistente. Areia boa. Areia lavada. Granulada. Tá aí, ó. Em andamento aí. Construção da rampa aqui. Aqui. Deu uma entrada aqui, ó. O concreto vem aqui em cima aqui agora e cola em cima dessa pedra aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Vai dar acabamento ali embaixo ainda ali. Fica certinho. Tá aí. Bem feito aí. Resistente. Pode passar aí caminhão, máquina aí por cima aí. E aguenta. Olha aí, pessoal. Contrapiso aí já pronto. Arrampa aí pronta aí, ó. Bem feito aí. Bem feito aí. Então é isso aí, pessoal. Esse é o meu vídeo pra vocês aí nos canais. Se vocês gostaram do vídeo útil pra vocês aí, não esqueça de se inscrever, se dá um like, compartilha com seus amigos, interage no vídeo, deixe sugestão de vídeo, comenta aí também o que eu vou estar conversando com vocês aí. Riga com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.